Eu sei que é mais forte do que nós É essa vontade de juntar alma e peito Tudo fica sem jeito Me calas com tua solitude e atroz Mas só eu desvendei todos os teus segredos Desestrutura os entrelaços e destrói A distância entre o nosso beijo Pura conexão, luz câmera e ação De longe eu sinto a tua mão por dentro de mim Tem teu rastro na sala, na cama Num quarto no chão, saudades tua Flutua o teu tento Teu cheiro de céu pairar sobre meu corpo E eu juro que tanto, eu tento Teu cheiro de céu pairar sobre meu corpo E eu juro que tanto Eu sinto mais a conexão que quer aqui Não sai daqui Me esconde Me sinto mais a conexão que quer aqui Não sai daqui Não sai daqui Me esconde Me sinto Me sinto Me sinto Por a conexão Teu cheiro de céu pairar sobre meu corpo E eu juro que tento Teu cheiro de céu pairar sobre meu corpo E eu juro que tento Mas da conexão Quero aqui Não sai daqui Mesmo longe E seguro Mas da conexão Quero aqui Não sai daqui Mesmo longe E seguro Mesmo longe Mesmo longe Mesmo longe Mesmo longe Amém